Música 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 Ali ó, ó Ó o outro lá Música 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 Pai, eu cheguei ele Música O pai, após te casar, ela muda o troque? O pai, após te casar, ela muda o seu mar. Música 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Ative o sininho. E ative o sininho. E ative o sininho. Ative o sininho. Vai lá, Samuel, vem aqui perto dela Vai lá com ele Vai 6, 2, dá tchau Vai, 6, 2 1, 2, tchau Tchau, tchau Tchau